Música Bom pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos apresentar para vocês uma receita que vocês estão pedindo faz tempo que é o suco do saco de Adão, também conhecida como bolsa de pastor, maçã de elefante, árvore da pataca, árvore do dinheiro ela é a Dilênia Índica, que chegou aqui no Brasil, segundo eu li na internet, por a mão de Dom João VI quando ele fez o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, ele importou mudas da Ásia e essa é uma árvore ornamental, eu vou botar aqui para vocês a fotografia dela, vou botar a flor e assim, a flor é linda, e aí eu, por que ela chama a árvore da pataca a árvore do dinheiro, né? Por que? Reza a lenda, aliás tem mais de uma, né? Que Dom Pedro teria feito uma brincadeira com os portugueses, Dom Pedro I, acho que foi Dom Pedro I que o Dom Pedro I era mais brincalhão Se a gente errar não tem importância, depois a gente fala Se os historiadores corrijam Se é um ou dois, depois a gente resolve Dom Pedro II eu acho que era mais sério O Dom Pedro I, ele teria colocado uma moeda dentro da flor e a flor, ela se fecha para formar o fruto Isso que vocês estão vendo aqui, são tipo as pétalas da flor fechadas, né? E aí a moeda ficava lá dentro Aí ele mandava para Portugal e falava assim que no Brasil as árvores produzem dinheiro dentro dos frutos Virava um cofrinho Essa é uma das coisas A outra versão diz que as pessoas, para não pagar imposto do ouro produzido aqui no Brasil mandavam dentro dessa fruta, como se fosse uma fruta exportada, né? E ninguém via Chegava lá em Portugal, eles abriam e tiravam o ouro, né? Do mesmo jeito que mandavam a moeda Bom, mas vamos para a receita, gente Vamos Essa receita é o seguinte A dona Cida do trailer começou a fazer suco dessa fruta aqui E ela falava que era bom para dores em geral E aí, assim, eu fiquei surpreso, né? Porque eu não conhecia isso aqui Para mim, até então, era só uma fruta de jardim Que já tinham me falado que era venenosa, né? E então, era fruta de jardim Não se come isso aqui Aí eu vi ela fazendo Falei, opa Aí uma pessoa tomou e falou assim Não, olha, passou a dor em pouco tempo, né? A outra tomou e também falou Passou a dor em pouco tempo Então, o que nós fizemos? A Adriana e eu estamos tomando esse suco dessa fruta Faz um, quantos dias? Uns quatro dias, né? E olha Geralmente, quatro dias Para a Adriana, tem passado na hora, assim Ela toma e alguns minutos depois Ela já sente alívio na dor de cabeça, né? Foi imediato A dor de cabeça foi imediato Rapidíssimo, né? E no pescoço, que é a dor muscular Então E eu estou com um negócio aqui Que eu não sei se é de segurar a câmera De ficar editando no computador É uma coisa no meu ombro que incomoda demais Até para eu dormir de lado, assim Não estava dando e tal E eu estou sentindo um benefício Assim, 60% da dor foi embora Meu braço já tem um movimento maior do que já tinha Ela não acabou Mas, olha É um alívio sensível E você toma quanto por dia? Então, eu tomo isso aqui, ó Eu tomo isso aqui por dia E já tem resultado E já tem resultado Um copinho desse aqui Bom, então A gente vai ensinar para vocês Como é que faz esse suco Que, aliás, não é o que é o uso tradicional dela, né? O uso tradicional na Ásia Eles fazem cozidos com isso aqui Eles fazem comidas Eles fazem geleias Eles fazem doce, né? Vocês podem fazer isso aí Parece que mantém os efeitos anti-inflamatórios E antioxidantes dessa planta aqui E analgésicos também Agora, a Adriana estava lendo Que também é boa para... Tem mais alguma coisa, né? Olha, gente Eu li muita coisa É boa para diabetes Para emagrecimento É Não sei como Então, mas são coisas que nós estamos Nos informando Pesquisando E testando Se o Chico desaparecer É porque é bom para emagrecimento Eu mando notícias Vou virar um nada Bom, gente Então, isso aqui é o seguinte A quantidade, né? Vocês vão perguntar Como é que é a quantidade É... A gente pega um pouquinho dela, né? Eu vou arrancar fora essa parte Que já oxidou Que a gente guarda na geladeira, né? Isso aqui foi o que a gente comeu ontem Então, eu vou tirar essa parte aqui Que está oxidada, né? Olha, e ela está branquinha dentro Está vendo, gente? Vocês conseguem ver que ela está branquinha? Quer que eu aproxime mais? Não, está bom assim Então, quanto que a gente vai pegar? A gente vai fazer a quantidade suficiente Para a gente tomar agora Porque ele vai oxidar E vai ficar escuro E a gente não sabe se perde o efeito Então, a gente prefere tomar na hora, tá? Isso, está tudo lavadinho Está tudo lavadinho, é A gente lava a casca Porque ela tem uma sujeirinha preta em cima E a gente mistura com água Quanto que é, gente? A gente faz pela intuição, né? A gente corta assim Mais ou menos Vou cortar a metade disso aqui Para fazer um suco para nós dois, né? E depois vocês vão ver Quanto de água que eu vou colocar Vocês estão vendo que eu nem descasco, né? E vai a parte do miolo também, tá? Então, vocês não tenham medo de errar Porque... Muito cuidado para cortar Porque ela é bem dura Ela é bem dura, é Isso aqui não faz mal, viu, gente? Eu vi na literatura Ninguém está falando que faz mal isso aqui Ah, uma outra coisa Ela ajuda a funcionar um pouquinho melhor o intestino Isso Mas então, mas olha É usado também a casca e as folhas A casca deve ter um efeito As folhas devem ter outro efeito Então, cada parte deve ter um efeito É, não é muito claro Porque assim como o salto-intestino Também é usada para desenteria É, então... Então deve ter uma diferença aí Folha... Eu acho que a casca geralmente é para segurar E isso aqui, se você tomar muito Diz que vai dar uma leve diarreia Então... É Olha aqui, gente Eu botei... Eu botei o quê? Metade daquele pedaço aqui Deve ter o quê? Umas 100 gramas, mais ou menos 150 gramas Esse aqui eu vou guardar Para usar depois Água A gente vai botar água o suficiente para cobrir aqui Para dar dois copos, tá? Aqui eu tomo meio A Adriana toma um e meio, né? Mais ou menos, né? Se vocês botar um pouquinho a mais Não tem problema Vocês vão beber mais água O importante é a quantidade de frutos, tá? Ó, agora a gente bate Ok, depois da dança Quer dizer, depois de bater o... O suco O suco da... Saco O suco do saco Diadão A gente vai... É... Coar aqui Ó, gente Não sei se dá para vocês verem aí, mas... Quer que eu aproxime? Pode aproximar um pouquinho Ele vai sobrar uma massa grossa aqui Bem fibrosa É Diz que isso aqui também pode ser aplicado em cima do local que você tem dor, sabe? E... Como um emplastro Eu tomo só isso aqui, gente, ó Só esse tanto Eu tenho tomado faz cinco dias E tá sendo bom pra mim É só uma vez por dia e o Chico só toma esse tantinho É O gosto que tem parece caqui verde batido com maçã verde E fica um pouquinho, assim... Siquento, assim, né? É, meio sica É Agora esse aqui é da Adriana, eu vou filmar ela tomando Ah, tá Vai tomar mais? A gente só coa Então fica um pedacinho, assim, né? De um fiapinho Então se a pessoa não quiser Talvez possa passar num paninho, num filtro, né? De pano Porque tem gente que não gosta de sentir nada Nem gominho de laranja não gosta, né? É, dá pra passar num paninho, né? Dá pra passar num filtro Pronto? Vai tomar mais? Vai tomar esse resto aí porque... Eu tomo Então toma, é Porque não pode perder Então, amor, conta aí pra nós Qual foi o benefício que você teve com esse negócio? Então, eu senti várias coisas, eu senti O da dor de cabeça Eu tava deitada com muita dor de cabeça Aí o Chico falou assim Ah, faz o suco lá pra mim Cuida um pouco de mim Fiz o suco, nós tomamos E foi imediato Esse foi imediato Foi interessante Porque aí eu falei pro Chico Nossa, uai Passou minha dor de cabeça E eu tenho umas dores de cabeça que... Braba, né? Braba, né? Que vem braba Outra coisa Essa eu sinto que melhora Depois retoma Porque é ligada a tensão Então, se eu ficar tensa Ela volta Mas quando eu tomo suco Relaxa Essa musculatura do pescoço Que muita gente também tem Como ponto de tensão Ficou preocupada Alguma coisa A gente contrai Isso também senti relaxando Outra coisa É... Pra ir ao banheiro Né? Pra número dois, né? Eu senti Não deu diarreia nem nada Eu senti que facilitou 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 a evacuação E a limpeza do intestino Todos os dias Todos os dias Depois que você passou a tomar Todos os dias E eu... É... É... Tem um probleminho assim Uma situação Que eu tô sempre cuidando Pra não prender Eu tomo fibra Parará, parará E eu senti que foi bem legal Não deu diarreia E eu tomei Acho que uns dois copos É o que eu tenho tomado Também só uma vez por dia Uhum A gente faz Toma na hora Não guarda Porque ele... Rapidinho ele vai escurecendo Vai escurecendo, né? E é... Oxidando, né? Que o Chico fala Legal Amor, agora eu queria mostrar Uma outra... O outro modo de usar isso aí Você vem pra câmera aqui? Vem, vou É... Conversando com algumas pessoas Que já fazem uso disso aqui Dessa... Dessa fruta É... Eles me disseram que Eles não tomam o suco Eles fazem uma... Infusão alcoólica É... De pedaços dessa fruta aqui Tá? Então o que eles fazem? Eles picam essa fruta E colocam álcool e água aqui dentro Você despeja um litro de álcool 70 graus, né? Aqui dentro E coloca pedaços de... Dessa fruta aqui A quantidade, né? Que você vai usar De um litro de álcool Pra uma fruta dessa daqui Tá? Vocês podem usar Ela tem um tamanho médio Que a gente já viu bem pequenininha também Uma fruta assim Desse tamanho, ó Depende da fruta também, né? Porque tem umas pequenininhas, né? Então assim Você vai ter que... Se for da pequenininha Você vai ter que usar uma e meia Tem maior que essa daqui Essa aqui é grandona Então A quantidade que vocês vão usar Um litro de álcool E uma fruta e meia Dessa daqui Mais ou menos, tá? Se vocês não encontrarem Álcool 70 Que é o mais indicado, né? Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão comprar álcool 90 Que é o que vocês vão achar E misturar com Um copo de água Ou 350 ml de água Então Um litro de álcool 90 Pra É... 350 ml de água Tá certo? Tem gente que vai encontrar O álcool de cereais Aí usa direto Não, mas o álcool de cereais Também tem gradação É a mesma coisa, então? É, então Também a mesma coisa Se vocês encontrarem álcool 70 Vocês pegam Um litro de álcool 70 Joga aqui E uma fruta e meia Dessa aqui Mais ou menos, tá? E se vocês não encontrarem Vocês usam o 90 Com um... Com 350 ml, tá? E aí, o que que a gente faz? Guarda no lugar abrigado da luz Por isso que isso aqui Tá dentro daqui, ó Isso aqui já faz uns 5 dias Que a gente fez, tá? Veja quando a gente dá uma balançada E deixa no lugar Ao abrigo da luz O que que a gente vai fazer Com isso depois? Isso é pra quem não tem A fruta disponível Todo dia pra pegar Fala Quantos dias deixa aí Pra poder usar? Deixa 15 dias no álcool É... Quando você não tem a fruta Quando você conseguir Uma ou duas É... Você faz Faz esse preparado E deixa guardado 15 dias depois Você já pode usar Como você vai fazer? Você vai colocar Num spray borrifador Naqueles borrifador De laque De não sei o que, né? É, vende o potinho assim Vende o potinho borrifador, né? Na rocha de cosméticos vende É, ou senão você faz Uma compressa E coloca no lugar e tal Mas tem o mesmo efeito Só que é um efeito O uso externo, né? Você vai aplicar Na parte que você tem dor Tá certo? É... O que mais que pode falar? Esse teste a gente não fez Mas assim que a gente fizer A gente pode dar relato Ah, isso eu não fiz Mas olha aqui Na internet Tem relatos de pessoas Que já estão usando isso Tem gente que ensina Fazer isso aí também E a minha mãe Ela tá usando Ela começou a usar Porque uma japonesa Deu pra ela um pouco, né? E a japonesa já usa Faz anos É... Porque ela tem reumatismo E ela deixou de tomar Medicação pra passar A usar isso aqui Ela falou que isso aqui É melhor, né? Então gente Vocês escolham Qual o método Que vocês querem usar E tem uma coisa Eu tenho certeza Vocês vão pedir Ah, onde que acha Essa fruta? Onde que tem? Olha Ela dá no Brasil inteiro Ela consegue Crescer no Brasil inteiro Então se vocês procurarem Na cidade de vocês Ela era usada De arborização Ela é usada Como arborização E jardinagem Paisagismo Então pode ser Que tenha uma árvore dessa Né? É... Vocês assuntem Com as pessoas Conversem com as pessoas Né? E... E se vocês não acharem Essa árvore De jeito nenhum Vocês podem encomendar Na internet Na internet Vende isso aqui No Mercado Livre Eu vi Vende essa fruta Custa Sei lá 25 Duas frutas Uma coisa assim Vende e muda também Não sei se vende Extrato alcoólico Se vende pomada Disso Não olhei Mas assim Eu sempre prefiro Fazer eu em casa Essas coisas Né? Bom, é isso aí gente Agora isso aqui Volta pra geladeira Pra gente usar amanhã E agora eu acho Que a Adriana vai Vai tocar uma musiquinha Pra nós? É? Uma música de cura? É Então vai lá Que eu vou segurar a câmera Deixa eu usar agora Pela luz do firmamento Entre as forças de oração Chame a luz da consciência Reine a paz entre as nações Juntos somos muitos Na corrente de oração Juntos somos tantos Praticando a devoção Juntos somos muitos Na corrente de oração Juntos somos tantos Praticando a devoção Quem nos alimenta É a nossa oração Quem nos sustenta É a nossa devoção Pela cura do planeta Deus convoca em oração Pela cura do planeta Deus convoca em oração Pela cura do planeta Deus convoca em oração Pela luz do firmamento Entre as forças de oração Chame a luz da consciência Reine a paz entre as nações Juntos somos muitos Na corrente de oração Juntos somos tantos Juntos somos tantos Praticando a devoção Quem nos alimenta É a nossa oração Quem nos sustenta É a nossa devoção Juntos somos tantos Juntos somos tantos Na corrente de oração Juntos somos tantos Praticando a devoção Pela cura do planeta Deus convoca em oração Pela cura Pela cura do planeta Deus convoca em oração Pela cura do planeta Deus convoca em oração Pela cura do planeta Pela cura do planeta Pela cura do planeta Pela cura do planeta